E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Chermon, aqui do curso de guitarra online, por guitarra pra todos. É o seguinte, gente, existe uma grande dúvida sobre o curso online. Hoje a gente vive uma era que, até pouco tempo atrás a gente chamava de era digital, e na verdade agora a gente já está vivendo praticamente uma era pós-digital. É porque o mundo digital, ele é mais do que uma realidade, ele faz parte do nosso cotidiano. Então, quando uma era que é baseada em determinado estilo de vida, se torna algo comum, então, por exemplo, antes de começar a era digital, o computador não era uma realidade pra gente, o celular não era uma realidade pra gente. Mas, depois dos anos 2000, se tornou praticamente do nosso cotidiano ter um computador, ter a internet. Então, a gente já vive uma era que é pós-digital, a gente já está vivendo um outro momento. Por exemplo, o ensino à distância. Eu mesmo já fiz EAD, ensino à distância. Fiz um curso de marketing, já fiz um curso de música, licenciatura em música em EAD. E o que mais que eu já fiz EAD? Acho que foram esses dois que eu efetivamente fiz assim. E posso te garantir que muita gente hoje faz EAD, ensino à distância. E formação superior. Não estou falando, não é nem de formação técnica, é formação superior. Lembra? Lá, na década de 80, 90, o Instituto Universal brasileiro era ensino à distância. E tinha aula de violão. E era... Eu nem sei como é que funcionava. Mas, por exemplo, outra fase dos anos 80, 90, foi o telecurso. Também não era uma aula com professor presencial. Só que o detalhe é o seguinte. No meu curso de EAD, de licenciatura em música, eu tinha um tutor. Eu tinha um professor que cuidava dos alunos ali. Então, a gente tinha um contato, via e-mail, principalmente, com esse professor que ele ajudava a gente nas nossas dúvidas. Por exemplo, o curso de marketing que eu comprei, ele já não tinha um tutor. Eu até poderia entrar em contato, mas não era parte do curso ter um tutor. Então, já é diferente. Agora, por exemplo, o telecurso, o curso de telecurso, lá de antigamente, como é que era? A pessoa ia lá numa sala, ia assistir a aula ali na televisão, e tinha alguém que ficava ali, depois tirava alguma dúvida e outra. E é assim que funciona. Então, tome muito cuidado. Como já falou o meu amigo William Silva, do curso de teclado online, que eu recomendo. Tá legal? Eu recomendo o curso dele. Então, entra lá. Vale muito a pena, se tu tens algum amigo que toca teclado e quer aprender a tocar teclado com o tutor, vai lá nesse curso. Então, como ele falou, tome muito cuidado com os cursos online que não tem tutoria. Não tem um tutor, não tem um professor que acompanha o aluno. Então, no caso do curso de guitarra online, eu sou o tutor do curso de guitarra online. Então, os meus alunos, eles têm contato comigo aqui, ó, no WhatsApp, né? Então, eu tenho um grupo exclusivo dos alunos do WhatsApp e tenho um grupo também do próprio canal do Guitarra Pra Todos, né? Que agora é curso de guitarra online por guitarra pra todos. E, muitas vezes, no caso dos meus alunos, eu faço vídeos. Ontem mesmo eu fiz dois vídeos pro grupo, né? Em que eu falei sobre baião, outro que eu falei sobre limpeza de pedal, né? E, também, no curso do... no... 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 no grupo do Guitarra Pra Todos, de vez em quando também eu faço alguns vídeos ali pra explicar algumas coisas, né? E tem muita gente que aprende, né? De forma autodidata, né? E isso é interessante. Mas, eu mesmo, né? Aprendi de forma autodidata durante muitos anos, só que chega um momento que a gente precisa de ajuda. É impossível aprender tudo sozinho. E, aí, eu fui buscar professores. E, aí, aquela busca louca que a gente procura por aí. Aí, primeiros vídeos no YouTube e tal. Então, tem muita gente que aprende aqui no canal. Eu tenho mais de 500 vídeos aqui no canal, né? Em que eu falo de muitos assuntos. Obviamente, que são dicas. Tem muita gente que já aprendeu com essas dicas. Se a pessoa presta bem atenção, dá pra aprender coisa bem bacana. Mas, chega um momento em que precisa de uma ajuda a mais. E, aí, que entra exatamente o EAD. Eu ensino a distância, só que com o tutor. Então, na hora que vocês forem buscar um curso online, busquem um curso que tem um tutor. Tutoria, se eu não me engano. Então, por exemplo, eu vou estudar hoje. Vou entrar aqui no curso de guitarra online. Aí, eu venho, faço o login. Aí, eu vou, pego a minha guitarra. Vamos entrar no curso. Aí, aqui, eu tenho separado por módulo e tudo e tal. Digamos que eu esteja no módulo 23. Vai, vamos lá. Módulo 23. Facilitando o Caged. Então, aqui, ó. Aí, tem uma área aqui em que os alunos podem comentar. E eu comento por cima. E, aqui, eu vou e começo a aula. Põe numa tela grande. E a beleza é o seguinte. Olha aí. Existe uma maneira de facilitar o Caged. Tá? Aí, eu vou passando aqui, ó. Vou pra cá. A minha ligação, hein? Aí, eu falo, pô. Eu quero saber o que é isso aqui, né? Pauso. Vou pausar. Ah, o dedinho tá aqui. O terceiro tá aqui. Restando. Ah, saquei. Aí, surgiu a dúvida. Pô, não tô sacando isso aqui, não. Eu não entendi. Aí, o que é que eu vou? Eu tenho aqui, ó. No início. Por exemplo. Aqui, ó. Entrar no grupo do WhatsApp. Aí, o cara clica aqui. Ele entra no grupo do WhatsApp. E aí, ele vai e manda a dúvida. Daniel, o modelo do Dóbulo Caged lá, não saquei. Me ensina aí. Me fala aí o que é que eu preciso fazer. E aí, vem eu e explico. Ou através de vídeo. Através de um vídeo aula novo. Além do que está no curso. Ou, às vezes, um áudio. Ou, às vezes, um desenho. Ou seja lá o que for. Essa é a ideia do ensino à distância. Do curso online. Então, é assim que tem que ser. É assim que funciona. Para que o aluno aprenda de fato. Então, é mais uma explicação sobre como eu vejo hoje, atualmente, a questão do curso online. Eu fui muito resistente a isso. Eu lembro que quando eu fui fazer o IGT mesmo, tinha lá a opção do curso online. Mas aí, foi me falado para tentar fazer o presencial. E aí, eu fiz três anos de presencial. Não fiz online. Não fiz via Skype, que era o que estava sendo oferecido ali. Mas, hoje, é uma realidade. Isso aqui que a gente está vivendo agora. O curso online. Só que tem que ter o tutor. Se não tiver tutor. Se não tiver, por exemplo, aqui. Baixar material de apoio do curso. Então, tu vem e baixa o material de apoio. Então, está baixando aqui a postila do curso de guitarra online. Aí, está tudo aqui. Então, eu vou e pego e faço a coisa acontecer. Aí, eu volto aqui. Aí, eu quero falar com o Daniel. Quero falar. Apoio ao cliente. Então, eu clico aqui no apoio ao cliente. Eu falo diretamente com a galera. Apoio ao cliente. Preste formulário. Solicite apoio. E tal. Volta. Ah, quero falar diretamente com o Daniel. Porque é o professor aí, né? Opa, errei aqui. Quero falar com o Daniel. Aí, eu vou aqui no grupo. Entro no grupo. Está aqui, ó. Entrar no grupo aluno de guitarra online. Aí, pá, entrou. Tá, Daniel. É isso aqui, isso aqui. Pô, me ajuda aí. Eu não estou sacando como é que funciona. É assim que é a coisa. Então, tem muita gente. Já vi muita gente reclamar que... Ah, pô, eu comprei o curso do fulano de tal. E, assim, não tem mais nada. É o curso e acabou. O cara não dá mais as caras. Não tem mais nada. Só deixa o curso para vender. Então, eu, no meu caso, eu fico aqui o dia todo respondendo dúvidas de alunos, né? O pessoal do grupo, do Guitarra para Todos também. Mas, principalmente, os meus alunos online que estão no grupo VIP, né? E criando mais módulos, né? Então, aqui eu tenho aqui, ó. Por exemplo, no meu programa de edição de vídeo. Eu tenho aqui, ó. Curso de Guitarra Online. Aqui, por exemplo, ó. Já estou terminando de editar mais uma aula. Vamos lá. Vamos colocar a mão na massa agora. Agora, ó. Mais uma outra. Um outro módulo para entrar exatamente no curso de Guitarra Online. Então, é isso que faz a coisa acontecer. É dessa forma. Então, a gente vive uma era digital, praticamente uma era pós-digital, em que o mundo online é uma realidade. Praticamente quase todo mundo tem internet em casa. Ou tem um 4G, ou vai numa lan house, ou vai num local com Wi-Fi aberto. E tem acesso e pode muito bem estudar à distância. Não tem professor na cidade, não tem internet em casa. Cara, hoje nem isso é mais problema. Problema, porque tu vai num local que tem internet Wi-Fi, né? Compra ali um suco de laranja e fica estudando ali, né? Hoje está bem diferente de como era na minha época, em que na minha época era olhando a mão do cara fazer, sem explicar nada para mim. Ou seja, eu perdi há anos e anos tentando fazer uma coisa que hoje está aqui no mundo virtual, só que é um mundo real. Beleza, gente? É isso aí. Assina o canal. Se gostou do vídeo, curte e compartilha com a galera. E te aguardo amanhã no próximo vídeo. E te aguardo amanhã no próximo vídeo.